Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão vendo, tem mais uma cadeira vazia aqui hoje Então eu vou apresentar uma pessoa nova, por favor, pessoa nova Nada, pensei que você ia entrar no maior, tipo Ah, agora sim Não, você tá muito longe, chega mais perto de mim, eu não tô alergia Vem! Então, gente, essa pessoa aqui é o Felipe Muitos conhecem ele como Naoto, mas pode ser Felipe Naoto Ele tem essa cara de japonês, mas ele é brasileiro E ele tem essa cara de sério, mas engana bem, né? Então, como eu disse anteriormente Eu tava dando aula particular e tal E tem uma razão por eu estar divulgando isso Qual seria? É uma entrevista, eu acho Nós abrimos uma escola Na verdade, estamos em processo de abertura A gente tá cadastrando a empresa Abrindo a empresa, cadastrando a junta comercial Blá, blá, blá Todas essas burocracias que precisam ser feitas na abertura de uma empresa Mas, enfim Eu e o Felipe, desde sempre, temos um sonho E o meu sonho, pra quem me conhece É dar aula, né? É ser professora Então, essa realização tá sendo muito especial pra mim Eu tô muito contente E não é fácil, né? Não, não é fácil Ainda mais divulgar, tipo, encontrar pessoa E correr atrás dessas coisas de... Ai, sabe? Todo esse negócio de empresa realmente é bem chato Mas, infelizmente, tem que ser feito Enfim Eu vou apresentar o Felipe Porque ele também tá comigo nessa escola nova Ele também vai dar aula Já dou aula Já tá dando aula, inclusive Só que muita gente fica assim Ai, não conheço o Felipe Porque eu falo Gente, eu não tô com tantos horários disponíveis Então, Felipe, você pode dar aula? Foi meio que assim que começou Ai, a gente resolveu montar uma escola Só que, mesmo assim Quando as pessoas me mandam e-mail perguntando sobre as aulas Eu pergunto se, tudo bem Você tem problema Talvez, seu Felipe Então, aqui está o Felipe Né? As pessoas ficam meio aqui pra trás Porque não conhecem Mas ele tem essa... Uma furinha aqui Né, Felipe? É A gente finge que é uma furinha, né? Mas, mentira Tem que aturar ela É, tem que aturar Então, a gente se conheceu assim Começamos a trabalhar juntos É No escritório do consulado do Japão E... Só que, como eu disse no vídeo anterior Eu parei de trabalhar A cor é uma quimina Mas, enfim Foi assim que a gente se conheceu Sim Eu conheci ele faz pouco tempo Mas... Eu conheci ela há pouco tempo Mas parece que já faz um bom tempo, né? Um ano Nada que a gente conhece? Não, a gente conhece uns seis meses É, por aí Mas parece que já faz uns 67 anos É... É... Vamos voltar no assunto do Felipe O Felipe também morou onde a bola Assim como eu Por quantos anos? Dez Dez anos Dez anos Se formou lá também Em que? Comunicação E tem um licenciador em japonês Então, o nosso currículo é bem focado em pedagogia mesmo, né? E nós também estamos fazendo Como vocês sabem que eu estou fazendo pedagogia Ele está fazendo outra faculdade também Só que é ciências sociais Certo? Ciências contáveis Ciências do que? Ciências contáveis Contáveis, desculpa Porque ela vai ficar com pedagogia Eu vou ficar com administração Aí a gente meio que deu uma briguinha pela parte de pedagogia Mas eu peguei Vamos lá Então, se é presente em nìhongo, pessoal Nìhongo? Nìhongo, né Ai, pessoal Hájiméi māshidē Wātashi wa Mūkai Nāwoto desu Mūkai Felipe Nāwoto desu Uewa Mūkai Nāwoto desu Jumon de jure nemaji montaz faleremos Dėjumon de jūrjū Ehmadashi no daigaku né Então, eu estarei estudar para fazer o dia que eu fui para Brasil. Então, eu estarei 3 anos, já está em 2015, já está em 2013? 2013. 2013 em 3 em 3 em 3 em 3 em 3 em 3 em 3. Então, é 1 anos atrás da nossa jornada? Sim. Eu estou em 2013 e fizemos estudar, então... Mas Rankings é 2015, né? Eu sou de 2 anos, né? Eu tenho um braço, né? Eu sou de 1 ano. Fin lovei, né? É sim, né? Eu tenho um braço. Obrigado por continuar com a bucar. Eu tenho um braço. Hoje é até 25 anos? Mas eu tenho um tempo. Bem né... Eu tenho um tempo. Então, depois eu tenho um tempo. Eu tenho um tempo. Eu tenho um tempo, kan? Então, depois você tem um tempo. Então, depois eu tenho um tempo na minha vida. Quando eu tenho um ano, depois eu tenho um tempo. No Brasil, eu sou um professor de inglês e hoje eu sou um professor de inglês e eu sou um professor de inglês Obrigado! Ele tem faculdade no Japão e também tem todo um background lá Então, ele recentemente voltou para aqui e desde então ele está vinculado com o ensino da língua japonesa trabalhando em empresa japonesa, em consulado e por aí vai E muita gente comenta Ai, quero ver como a Sara vai manter o japonês aqui no Brasil Realmente é difícil Mas eu e o Felipe, por exemplo, a gente conversa basicamente em japonês Outro dia meu namorado viu eu conversando com ele por telefone e falou Manu, que ridículo! Escolhe uma língua que vocês conversarem É que a gente mistura os dois É, porque sempre a primeira que vem na cabeça a gente fala Então, por exemplo, ô Felipe, você fez o Shkudai que tinha que fazer lá pro Daigaku? Ah, eu esqueci de fazer o Shkudai Acho que tá uma vida nenhuma Ah, mas acho que tá até... Acho que tá uma ideia Não era até a Aishu? Se você não quiser dar medo é eu É tipo assim Fui meio forçado, mas acho que é assim Mas é isso aí, gente Eu queria apresentar o Felipe pra vocês Ele é essa coisinha belezinha aqui E é isso aí Ele dará aula comigo Então, muito prazer Negais de massa Prazer, negais de massa A partir de agora também Então, obrigada, gente, por ter assistido É isso aí, Fê É isso aí Não, esses dias eu tô te chamando de Fê, você percebeu? É Eu não sei É muito engraçado Antes, ontem ele veio em casa E aí tipo, todo dia a gente se via Todo dia a gente tava no mesmo espaço de trabalho Já tava com saudade Almoçava junto Acabava A gente ia numa salinha Ficava conversando Dormia, enfim Dormia, só que não junto, tá? Não adianta chipar também Porque todo mundo que aparece no canal Com a Marina Eu coloquei um vídeo com a minha aluna E eu coloquei Posso chipar? Não, gente Já tenho namorado Ele também é compromissado Então, não adianta chipar Não adianta Não adianta porque não dá Nem se a gente quiser Aí ele veio aqui em casa esses tempos E já que a gente não tá se vendo todo dia Na hora de ir embora ele pegou A gente se abraçou assim Nossa, é a primeira vez que a gente se abraçou Então a gente é meio japonês É Tipo, oi, tudo bem? Oi, oi, oi Hoje também, mas oi, e aí, oi É Mas é isso aí Então foi isso, gente Muito obrigada por ter assistido E vejo vocês Quem sabe com os próximos vídeos Eu também posso estar Ó, se autoconvidou, mas enfim, né? É isso, gente Obrigada, viu? Então até a próxima Beijo Tchau